Salve galera! Passando aqui para agradecer a vocês aí que seguem nas redes sociais Facebook, Instagram, a galera aí dos grupos de WhatsApp Quero mandar um alô especial, um abraço aí a todos os componentes do grupo de WhatsApp Manifesto Cultural da Cidade de Custódia Salve poetas aí Asmoura, Silmara Feitosa Todos vocês aí do grupo, Paulo Peterson, Zé Guedes, Januncio de Custódia Enfim, todos são vários Todos vocês, um abraço do poeta Marco Silva Carrinho Aboiador, chama na bota Abraço ao amigo Ferreira Campos Tamo junto irmão, aí de custódia Também quero aqui agradecer a Tambaú Alimentos Nas pessoas de Hugo e Uri Gonçalves Que nos patrocina sempre nas nossas lives da Academia Literária do Clube da Poesia Lá de Serra Talhada, no sertão do Pernambuco Na pessoa do presidente, poeta, cordelista e produtor cultural Iraneiro do Marques Tamo junto e aqui eu falo Obrigado meu Deus, obrigado Agradecer ao Senhor a que venho Quem é rico jamais eu bajulo Quem é pobre também não desdenho Com a fé que nasci e fui criado Aumentou e ainda mantenho Cada verso que aqui eu construo Vou mostrando o meu desempenho E a fé que eu tenho em Jesus Torna muito pouco que eu tenho Valeu galera, Marcos Silva de Custódia Tamo junto e vamos fazer poesia